Música Olá a todos os madridistas, quero desejar-lhes uma feliz navidad, que passem uma noite boa junto com os seus familiares e que desfrutem dessa noite mágica. Que tenham um feliz ano novo e que tenham 2017 cheio de saúde e completo de êxitos. Olá Madrid! Olá Madrid! Olá Madrid!